Hum, aqui eu caí errado, hein? Olha lá. Olha lá, os viciados tudo aqui no chão já. Eu chego? Não, eu não chego. Falou de sombra de abrir live 4 horas? É por causa que teve coisas acontecendo hoje. Coisas aconteceram hoje que eu não consegui abrir live cedo hoje, mas amanhã eu vou conseguir. Amanhã o meu limite é... Mano, se eu não abrir live até as... 3 horas. Vou colocar 3 horas por causa que eu sou vagabundo. Se eu não conseguir abrir live até as 3 horas eu vou fazer o que? Vou dar 10 subgifts no canal. Pô deus. 10. Uma, duas, outra. Opa, opa, vacabundo. Nossa, ele tinha essa porra que não usou em mim. Obrigado, senhor. Bem, Deus. Achei mais duro dessa coisa. Achei mais duro dessa coisa. Olha a palmoina, olha a palmoina. Cadê? Nossa senhora Amassado Ai, a doze roxa Ai, a doze roxa Nossa Ser besta, fi Que lootzinho safado E canalha Acabou o spray daqui, será? Partiu do lugar, então, foda-se Eu tenho que virar um shieldão na real, por causa que eu tô com oitentinha Já sei o que eu vou fazer Faltou só mais carrasinha pra combinar, hein Esse loot meu Bora pro bosque gorduroso Salve, cara Cinco horas, como prometi Não, amanhã eu tô falando, pô, vai ser cedo Alexa Me acorda amanhã às oito horas Alarme configurado para amanhã às oito da manhã Gostaria de configurar este alarme para todos os dias úteis Sim Alarme configurado para todos os dias úteis às oito da manhã Toma Acorda oito da manhã, como nove horas, vamos pra Vamos pra academia Opa Ouvir passo Ah, é, é a bola A bola não, é um É um arbolso O louco, a mira do seu pai da fiada hoje, rapaziada A invencível não vem assim não Onde tá ficando a mira A mira é cansada hoje, a mira tá forte E Mufasa, vai separar hoje essa atualização ou nem vai rolar hoje? Oi Ai, eu descei Oi Bom 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 Ganhou essa partida? Não, perdi Tô travando pra caralho Não parou de travar Graças a Deus Pô, tô com o Gustavo Vitória aqui Tô sentindo que eu vou ganhar essa aqui Aí eu não sei dirigir a minha bola Não consegui pegar menininha Falta seis, seis, não é, é, não é dez, é nove Não Porque eu pego só a menina Quer dizer, é só o que eu vou pegar Se você não for obrigada a pegar o de antes, o bananense Eu acho que não é não Ai, filha da puta Me erra Me erra quando? Que isso? Que mirinha nojenta Eu vou lá pegar meus vira-vira que eu tinha deixado pra trás Caralho, mirudo do cacete Filho de uma égua Mano, você tá no mesmo rumo que eu, seu vagabundo O cara tá uma bola e uma moita E se ele é o mirudo que tava me enregaçando mais cedo? E aí, polenta Angu Angu? Você chama o Angu? O Shimmery mora em São Paulo, né? Por isso que ele foi no show da Taylor Não gosto O... Sabe aquele Gabe? Ele foi? Não, não sei quem O que tava com a gente no rolê Um cabeludo que... Um cabeludo Que o MCZ era brigado, fizeram as fases E depois ele brigou de volta Ah, é o Menlock, ué? É, o Menlock Dr. Perry Tubb era o nome dele antes Nossa Não, ele foi Tava aí em choque Falando que é a melhor mulher do mundo É, os cachorros eram muito bons Um Gabe Pois é, tô pensando em um Gabe Ou tipo, um Gabe Ele é indeciso, sabe? Um Gabe? Não, não O cara se bazucou Um corinhozinho, sei lá O Mufasa vai saber o nome O Mufasa vai saber o nome Coro sintético, olha que tamanho Não é cor sintético Qual o nome, Mufasa? Você que é o profissional Falou que é coro de pobre, mano É Mas você falou que quase tudo O Coro de Rico gruda na bunda Ah, todos os coros grudam Não Não, esse é o Cura O Coro na sua bunda gruda? Lógico É daí que veio dar no Coro, né? Eita Quer uma fortidade grata, né? Né? Você tá vendo essas barras de 88? Lá na casa do caralho, mano Ah, não Ah, não Onde é que você vai? Ah, onde é que você vai, ladrão? Onde é que você vai, ladrão? Tá sem vida Que eu sei que eu tirei sua vida toda Ah, ele vai no outro portal? Perde logo Eu, tá Eu e mais dois, amor Confia no seu homem Perde Cadê você? Cadê você? Nossa Ai, eu tô com muito delay aqui, cara Ah, rapaz Vamos ver Ai Perdeu ele Nossa No Ele tinha uma cura? Ele tinha... Não sei se ele tinha cura Nossa Seja Grapinha, velho Você é besta, filho Achei que o cara tava fugindo Porque ele era, tava fraco O cara tava muito forte Que isso Ai, é o último cara Corre Corre uma Rexa sem vida Ai O perco não tem nem fogueira O perco não tem nem fogueira O Charlie Brown Jr. é o último inimigo, velho Ai Tá porra O maluco é perdo Eu tenho que fazer Ele tá brincando contigo Eu? De vez Quebra o patinho dele A vida dele Ai, tu caiu Ai Ai Nossa, amor Ele tá com 10 HP Nossa senhora Para de fugir No ar, no ar, no ar Ai Que curou o field Vai, amor Meu Deus Cura Cadê esse lagabundo? Então não vai curar? Chave Brown Jr., filha da puta Falei que eu ia ganhar, amor? Você tava duvidando de mim? Tá maluco? Tem que ver o sniper também retornando Só os skates sabem Tá maluco? 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 Falou Patrick Blanco Explodiu irmão Tem mais cara que eu acho que eu vi caindo na minha esquerda ali Ou o cara que eu matei e o cara que eu na minha esquerda Caralho filho da puta Que isso Oh yeah baby E aí E aí E aí E aí E aí Eu prefiro uma panta do que essa daqui na moral Oxe a canoa fantasma Quando sua bola perde energia você troca de bola Mas não tem player Não tem player Não tem nem briga no mapa Vai ter uma dose dourada aqui só se liga Dez pessoas sobrando Se o cara Se o próximo cara que eu encontrar eu morrer eu vou ficar muito triste Jesus 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 Cristo velho Não me mata por favor Dois de vida Dois de vida Eu quase fiquei muito triste Foi tipo muito quase mesmo que eu fiquei muito triste Agora nós voltamos lá na bobinas Porque lá tinha mais cura Dois de HP e um sonho Dois de HP e um sonho rapaziada Esse cara foi dormir triste Na real não foi dormir não porque ele vai jogar mais Se o time tem que chegar Dois de HP É isso aí É isso aí É isso aí Eu gostei de ter bot nas partidas Da onde? Onde esse cara tem Angulo pra me acertar? Não to vendo ele É naquela árvore ali? É ali ó Mas esse cara ele acerta essas balas hein? Que da puta do caralho Deixa eu tomar no cu rapaz Cadê ele? Tá muito longe esse vagabundo Ei mochocho, isso aqui é a saideira Corneio manso do caralho Pega essa eagle e enfia no seu rabinho Enfia? Ele tá ali no rabinho Vou usar na aberta, se eu morrer eu morrer Se eu morrer eu morrer Eu quero essa ae ou a minha ae? Não, 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 não Não, 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 não Deixa eu continuar aqui ó Eu conseguiria tirar nessa moto voando Outra fenda velho Pô, é um corno do caralho mesmo né? Todos juntos dois É esse cara e mais um Ah, ele vai lá se curar esse vagabundo velho Meu Deus do céu velho, eu odeio esse bug velho, eu dei mais um Se eu morrer esse ultimo aqui eu vou ficar muito puto velho, ele só estava correndo esse vagabundo Onde está a smart lane? Ok, né? Se eu matei esse carnais map eu fico maluco Cadê, velho? Cadê esse fujãozinho? Falei! A primeira foi vitória e a saideira foi vitória também Porra, fujão do caralho Forrrr